Música Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia E o vídeo de hoje a gente está gravando mais um vídeo do quadro Fala Escritor em que eu estou trazendo escritores locais E eu estou aqui com a Daiane Guerson Então, Daiane, se apresenta para o pessoal aí para a gente contar um pouco da sua carreira literária, do seu livro Oi, gente Eu sou autora do livro Rendo Daiane Guerson, como a Ana Paula já falou E eu sou bachária em ciência de tecnologia Sempre fui um pouco da área de exatas Mas me encontrei na área da escrita e hoje eu estou como redatora Que chique, gente Agora, como que é essa questão? A pessoa era da área de exatas Começou a estudar engenharia Como que foi essa transição de quase engenheira virar escritora? Como que é isso? Muito louca É assim que foi Eu sempre fui da área de exatas Sempre me identifiquei com matemática Sempre tive facilidade Comecei a fazer engenharia Cheguei a pegar o diploma de bacharel Mas tranquei a engenharia civil Abandonei, na verdade, né? Porque já passou para a letra Não está muito tempo Já abandonou É real e oficial Já abandonou Agora é real e oficial É... Porque eu me encontrei na escrita Eu sempre gostei de escrever Sempre tive um blog Sempre fazia textinhos meus Guardados Quando eu tinha 14 anos de idade Eu comecei a escrever um livro Mas eu não terminei A bola no meu pé Então, quando eu estava na engenharia Eu falei Quer saber? Eu amo escrever Eu quero ter um projeto Assim Eu amo criar É o que eu amo fazer Adoro Então eu vou começar agora Nem que seja Eu estou terminando daqui a 10 anos 20 anos Eu vou começar a escrever um livro agora Sentei e comecei a escrever Em 4 meses Escrevendo no meu horário de almoço E durante a noite Porque meu conselho integral Federal já é um pouco difícil Não é, gente Eu já lentei pra nada Imagino Consegui terminar o livro 4 meses 4 meses Mas aí terminou Você já foi tipo Lancei E como que foi esse livro? Aí foi a luta Aí foi que o terminal O livro é o de menos Tá, gente É, escreveu de menos Eu falo isso também Escreveu mais fácil É, escreveu mais fácil Escreveu Aí veio a saga De procurar editora Eu não tinha contato nenhum Com esse meio De livro Nada Você tem nem pra onde começar Não sei, pra onde começar Foi quando eu tranquei Voltei pra minha cidade De pagar Agora eu preciso focar Em ser escritora Fazer aquilo que eu amo Criar Não só ser escritora Eu gosto de criar Então Várias outras coisas Várias outras planas Mas ser escritora Agora é o master Como se fala Comecei a Traparar os empregos Dando aula particular Pra juntar o dinheiro Pra conseguir Pagar revisor Pagar diagramação Editora Tudo é dinheiro Tudo é dinheiro nessa vida Gente Nossa, que saco Eu não dava Esse mundo Capitalista Peguei Derrumei um empreguinho Um suporte Pra tu juntar um dinheirinho Na verdade eu fiquei uns seis meses Parada Assim, nessa luta Minha família falava que eu era doida Que eu tinha largado a engenharia Pra ser Vai vir na pressão Pra ser escritora O pessoal me encontrava No elevador do meu prédio Que eu moro desde pequenininho E falava Você é doida Você não tem nada na cabeça Meu pai Gente, eu tenho uma relação muito boa com meu pai Mas o meu pai nessa época Eu até entendo que é uma preocupação De pai Filho e tudo Ele me acordava de manhã e falava assim Bom dia filha Você não vai ser ninguém Sendo de como te engenharia Tá Então ele ia me pressionando ali Eu chorava muito na época Não sabia o que fazer Até que eu consegui um empreguinho no suporte E com esse dinheirinho do suporte Que era um call center Mais ou menos ali Eu consegui um tal dinheiro E consegui lançar o livro Consegui ir crescendo Na profissão escritora Hoje eu sou redatora Como eu falei Faço copy também Que é copywriting Não sei Que vocês conhecem Que é o meu script É mais pra venda E eu comecei a aprender também Consequentemente nessa época Que é a hora que eu tô vivendo agora A vender um pouco mais de marketing De tal Então veio tudo assim Tá acontecendo né Tá acontecendo Ou seja Quando a gente deseja A gente quer realmente uma coisa As coisas vão acontecendo Então você teve a coragem De largar a engenharia Fala assim Quero viver escrita E a coisa tá fluindo né Exatamente E no caso do seu Coragem né É a coragem É o passo inicial E por aí vai E o seu livro em si Você lançou foi Acho que outubro de 2018 Foi outubro de 2018 Deixa eu folheir E dezoito Eu gosto de ver com os dedos É o livro bom Para as pessoas Então eu sempre Eu sempre fui criando muito madura Na verdade Então eu sempre aprendi Muito fácil as coisas E eu resolvi colocar no livro Numa ficção Toda... Ai gente eu que desenhei tá Adoro Eu resolvi colocar numa ficção O mundo das coisas que a gente não vê Que é o amor O tempo inclusive É um dos personagens principais Então a gente tem muita lição Sobre como a gente aproveita o nosso tempo Sobre a empatia com o próximo E esse contexto todo De amor, solidariedade Então é uma... Algumas pessoas falam que lembra Nárnia Eu não sei se é por causa É, a capa faz Tipo, todo mundo que fala de Nárnia É leão, né? E essa capa tem uma história engraçada Gente, porque eu não faz ideia De como que eu sei essa capa Não faz ideia Eu liguei pra um amigo meu E falei assim De Vitória Eu falei Olha, eu tô indo aí Você consegue me ajudar A fazer uma capa? Ele consegue Tudo Eu fiquei quatro dias em Vitória A gente fez vários rascunhos E não tava assim Eu sou meio assim Perfeccionista com aquilo que eu faço Então tem que estar do jeito Assim que eu falo Nossa, tá muito bom Fui lá Gente Vocês vão me Conta logo Eu quero saber Eu fiz uma montagem No pente Que eu não sou muito boa Nesse negócio de Leandrão Nossa De um leão e do Gandalf Do Senhor dos Anéis E mandei pro menino E falei assim Que faz alguma coisa parecida com isso Só que não pode parecer o Gandalf As pessoas não podem assim Lá com o Gandalf É, porque a fé é pra você não ter problema Exatamente Não, não tem ainda mais Não, não queremos Não queremos problemas E ele conseguiu mesclar o Leandrão direitinho Criou um personagem Eu adorei isso Até por causa do cabelo Então é sobre uma menina Na verdade Uma menina Ela encontra esse reino E ela tem contato De ano O nome da personagem É Não sou eu, tá gente É Ela não é, né Diga É, mas não é Talvez seja Talvez não Lê o livro e descobre, né Gente, tô muito curiosa pra ler esse livro E atualmente, então, você tá com o livro Aí você tá com a formato mais independente, né Porque se a pessoa quiser comprar Como que faz? Vamos deixar o link aqui Sim, tem a lojinha Eu tô criando o site agora Como eu disse, agora eu tô começando a puxar um pouquinho mais pro lado do marketing digital Então, começando a aprender É aquela questão da campanha, ser produtora e tudo mais Então, agora eu tô conseguindo reorganizar tudo Então, provavelmente, aí Vocês já vão poder Vou deixar no vídeo aqui E se atualizar, você me fala Que eu atualizo aqui Entendi Então, é isso, gente Essa foi a Diane Grass Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada por aceitar o nosso convite De estar aqui Isso, gente Dá um like Segue Inscreve Ajuda aí Compartilha com os amigos Segue o Instagram Vou colocar na sua Sim, vou colocar o arroba aqui Se me passa Que eu vou colocar Compre, gente De verdade, tá Não é porque eu sou autora, não Mas o meu livro é muito bom Ó, e depois que eu ler Vocês sabem que tem resenha Então, vocês acompanham aqui Que eu vou falar Real e oficial Ó, sem Sem conchava Eu falo o que eu penso Nas minhas resenhas Pode falar Não tem perigo E acompanha no Instagram também, gente Que tem muita foto linda Que os amigos dela Internacionais Que fica levando o livro pra fora Então, assim Tem muitas fotos inspiradoras do livro também No mais, é isso Você já falou a parte do Compartilhe e se inscreva Acho que a gente pode finalizar por aqui Um beijo E até o próximo vídeo Muito obrigada